E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a notícia agora é sobre Marília Mendonça, onde namorado de Marília Mendonça tem revelação sobre algo muito sério que acontecia na relação deles. E vamos contar a partir de agora. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa, e a partir de agora, você ficará sabendo de tudo que acontece no mundo dos famosos, inclusive no mundo de Marília Mendonça, que nos deixou essa semana. Olha só, o namorado da cantora Marília Mendonça, o Mateuzinho, compartilhou um desabafo em sua conta do Twitter. O cantor disse que está recebendo ataques dos fãs da falecida namorada. Mateuzinho e Marília estavam em relacionamento há aproximadamente um mês. Os cantores chegaram a ser vistos juntos em alguns vídeos compartilhados nas redes sociais, durante um período que namoraram. Por favor, parem de me atacar. Não aguento mais ler comentários comparando minha dor com a de outras pessoas. Todos estão sofrendo muito. Não falham o que vocês não sabem, por favor. Isso pode magoar muita gente. Rosto com suor frio. Eu sigo em silêncio. Só respeitem. Disse Mateuzinho. O namorado de Marília esteve presente no velório da cantora que aconteceu no último sábado, dia seguinte à morte da famosa. A rainha da sofrência, como era carinhosamente chamada pelo público, morreu em um acidente de avião. Quando ia para Minas Gerais se apresentar, Mateuzinho ainda disse que a publicação no Twitter, que não tem a intenção de conceder entrevista, como fizeram alguns dos amigos de Marília, o cantor pede apenas respeito pelo momento de dor e luto que está passando. Muitos famosos eram muito próximos de Marília Mendonça, homenagearam a cantora em suas contas nas mídias sociais desde sua morte. Como os cantores Henrique Juliano, Simone Cimaria, Mayara e Maraíza. Fãs anônimos também se despediram da rainha por meio de mensagens em suas redes sociais e ida ao velório que foi aberto ao público. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro das notícias de última hora. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.